Fala assim, tá bom? Vamos, que será? Tudo direito, é só Divido, 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 divido Vamo lá, vai, vai E aí? Take your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendo direito Tipo assim E aí? Tô vendo que aprende Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendo direito Tipo assim Dá-lhe aí Mueve essa nalga só pra mim Mueve essa nalga só pra mim Mueve essa nalga só pra mim Mueve essa cana, que já é gordura Contura Demaciano quero travesura Contura Vivo rápido, eu não tenho cura Contura Tira jodas pra essa cultura Contura Põe rosas sobre Panamera Põe palmas sobre a água panamera Llevo camarão em la huelteras Caralho, caralho, caralho Põe a minha vida e logo a minha vida Flores, azules e tilates E se me tiras que não é mate Flores, azules e tilates E se me tiras que não é mate Coventura Coventura Este parque querendo que já é dura Deja se agachar a travesura Vivo rápido e não tenho cura Coventura E me jodem para ser cultura Coventura Deja se agachar a travesura Vivo rápido e não tenho cura Coventura E me jodem para ser cultura Coventura A Rosalía